A briga do Porto de Paranaguá é uma briga nossa, desde há muito. E já estive diversas vezes aqui em Paranaguá, o Bajé mesmo já me recebeu na sua casa, no seu sindicato, relembrando de um jovem advogado chamado Roberto Requião, comprando a briga dos sindicatos aqui em Paranaguá, nos anos 70. Então, meus caros amigos, o nosso lado é claro, o nosso lado é o lado do trabalhador, é o lado do porto público, é o lado de gente séria, é o lado de gente que trabalha para colocar a comida na mesa. Eu não gosto muito desse povo que pede favor para o IAP para conceder licença para a empresa de amigo. Eu não gosto muito desse pessoal que acha que o Porto é uma empresa privada que deve trabalhar para ajudar financiadores de campanha. Eu não gosto muito, em suma, do governador e da atual administração do Porto de Paranaguá. Mas vamos falar da amarração e das suas consequências aqui de uma forma breve e rápida. A atribuição da amarração, ela é histórica, ela faz parte da faena do trabalho contínuo. Está incluída na tarifa portuária, em fracais, onde estão as cobranças pelo uso de acostamento, na cobrança de acostamento no berço, de atracação, bem como os serviços de amarração e desamarração. Isso não é muita novidade, meus queridos, esse trabalho que vocês fazem, não é novidade. Mas a nova lei dos mortos não dá ao trabalhador avulso a exclusividade da prestação da faena de amarração e desamarração. Mas ela tampouco proíbe. Então, aí está a solução que o Espírito Santo achou. Um acordo para que o serviço seja bem feito e a preço justo. E o preço justo é algo que assusta o pessoal aqui do outro lado. Eles assinaram um TAC. E esse TAC estabelece que o serviço do trabalhador urbano exercita através de empresa ou cooperativa. Empresa ou cooperativa. Por quê? Porque eles não gostam de sindicato. E a ANTAC expede uma resolução 1766 de 2010, onde deixa em dúvida se o serviço de amarração está como o serviço de apoio de navegação ou o serviço terrestre. Então, a gente vai andando, vai conversando e vai vendo os argumentos deles. Na história da navegação, amarração e desamarração era a competência do navio, da sua tripulação. E os navios foram crescendo, a responsabilidade do porto foi aumentando e essa faena passou a ser feita pelo pessoal de terra. Por vocês. Mas hoje, a orientação no sentido de tornar essa faena exclusiva, exclusiva das empresas de apoio à navegação. Isso não tem nenhum apoio em lei. Isso não tem apoio em legislação nenhuma. Isso é uma vontade da administração do porto. E eu estou contando essa historinha para vocês, vocês vão seguindo comigo para vocês entenderem o que nós vamos fazer a partir daqui. O posicionamento é embasado com o parecer da ANTAC. E eu quero que vocês lembrem bem desse nome. Tiago Lima. Este nobre membro da ANTAC é investigado hoje por venda de parecer na operação Porto Seguro. Tiago Lima, o autor do parecer, que embasa o senhor Dividino, é conhecido e investigado hoje por venda de parecer. Vai receber atenção nisso. Então vamos a algumas considerações importantes. Que a nova lei não prevê a contratação de operadores para o sindicato. Mas ela não proíbe a contratação através de sindicatos. Então a APA se vale nesse parecer do senhor Tiago para negar o retorno dos amarradores aos postos de trabalho. Em cima desse parecer da ANTAC desse senhor que investigava, que vocês estão barrados. Mas o TAC, que é o termo de acordo de conduta, que também deve ser questionado, Prevê a possibilidade da contratação de empresas. Essa contratação de empresas, no meu entender, Esse TAC foi direcionado para beneficiar empresas e criar um cartel. Porque são poucas as empresas e eles entregam na mão destas empresas, criando um cartel. Então, eles excluem todas e qualquer outras possibilidades de serviço barato a preço justo. E o que isso nos leva? Nos leva a encaminhar ao diretor da ANTAC. E eu tenho aqui comigo um pedido, reconsiderando o parecer do senhor Tiago Lima. Uma vez que a sua moral é colocada em dúvida por estar sendo investigado por venda de parecer. Ou seja, a decisão da ANTAC, no meu entender, e espero que no entender do Ministério Público em breve, Seja de que esse parecer, deve ser questionado. Ele pode estar viciado e pode ter sido comprado por empresas interessadas. Isso quem vai dizer é o Ministério Público e a Justiça. Nós queremos encaminhar ao Ministério Público Federal, ao senhor Jagô, Que inclua esse parecer nas investigações da Operação Porto Seguro. Queremos que a Justiça se debruce sobre isso e acompanhe de perto esse assunto. Como o TAC, assinado pela APA e o Ministério Público, prevê que o serviço de amagação pode ser executado Também por empresa de amagação, O jurídico sugestiona que vocês abrissem uma cooperativa ou uma empresa. Isso está aqui para vocês pensarem no assunto. Mas eu questiono a vocês, se não há, por parte do senhor de Medina, a menor vontade de ajudar vocês como sindicato, O que levaria vocês a serem autorizados a entrar como empresa ou como cooperativa? Com certeza vocês seriam barrados e teriam que entrar na Justiça, Exigindo, como empresa legalizada, o credenciamento junto à APA. Trocamos de batalha judicial, mas continuamos na batalha. Não é isso, pode ser? Então isso é uma hipótese de uma empresa ligada ao sindicato ou sindicalizada, Mas que com certeza acabaria numa briga enorme na Justiça, Porque eles iriam dificultar de todas as maneiras o trabalho de vocês. Não há interesse político e não há interesse social no Porto para deixar vocês trabalharem. Vou encaminhar ao Cade, o ofício, pedindo para averiguar se aqui em Paranaguá, se aqui no Porto, Nós temos formação de monopólio ou cartel de empresas, afastando vocês e proibindo vocês, Levantando o preço do serviço e pedindo que essa situação seja investigada. Se eles não conversam com o sindicato, se eles não conversam com os vereadores, Se eles não conversam com o Porto de Paranaguá, Vamos botar esse bando para conversar com o Ministério Público. Vamos botar esse bando para conversar com o pessoal lá de Brasília, Cujá do ouro me dá explicação. Vamos ver que amizade tem em Tiago Lima com esse povo todo aqui. Vamos dar uma olhada nisso. Eu digo para vocês, meus amigos, A vontade política não existe. Então eu trago para vocês esses ofícios aqui, que nós vamos dar entrada. Vamos apresentar para o Jarnot. Está aqui, pronto e escrito para ser protocolado essa semana. Pedido de investigação do Tiago Lima e da APA. Vamos encaminhar a ANTAC o pedido de reconsideração de um parecer, de um sujeito que é investigado por vender parecer. E nesse caso, tudo indica que esse parecer não tem a melhor técnica possível. E vamos enviar ao Cade para que a ANTAC se explique, que o Porto de Paranaguá se explique, sobre formação de monopólio e cartel subindo o preço, subindo o custo Brasil, subindo as tarifas portuárias do Porto de Paranaguá e prejudicando o nosso Estado e a nossa economia como um todo. Ajuda dois senhores, amigos do rei aqui em Paranaguá, prejudica as 700 famílias, prejudica a economia da cidade de Paranaguá e prejudica o custo Brasil. E a ANTAC deveria cuidar desse custo Brasil. Então, o que eu digo para vocês, o que eu vim dizer para vocês hoje, é que nós vamos enfrentar essas novas três frentes de batalha. Vamos à Procuradoria Geral da República, vamos ao Cade e vamos à ANTAC pedir que isso seja revisto. O Dmitir não disse que ele ganhou na justiça. Mentira, ele não ganhou na justiça. O juiz simplesmente disse que não poderia proibir as outras empresas de trabalhar agora dentro do povo. Mas não disse que vocês também estavam proibidos. Então, existe aí, dentro da justiça aqui do Paraná ainda, outros caminhos para serem enfrentados. Mas vocês podem contar com a pressão do senador Roberto Requião na ANTAC em Brasília, exigindo uma revisão desse parecer. Podem contar com a nossa pressão em cima do Ministério Público, exigindo uma investigação. E podem contar com todo o peso nosso, não é, Bajé? De todos os sindicatos, de toda a massa política que se preocupa com a população de Paranaguá, em cima do Cade, exigindo o fim desse cartel e desse monopólio criado aqui em Paranaguá por esses senhores, simpáticos senhores, para não usar o termo que possa me gerar um processo na sequência. Porque de bonito para baixo é que vem a elogio. Tenho certeza, meus caros amigos, a luta é difícil. O Bajé esteve com o Requião, os sindicatos estiveram com o Requião, o velho é que é novo, é o novo velho que está aqui, acompanhou essa briga. Quando nós fomos ver a poligonal, eles já queriam acabar com os sindicatos em Paranaguá. Eles queriam e buscam acabar com os sindicatos porque eles querem ajudar amigos. Eles querem fazer como fizeram em cima do Iaco. Faca no pescoço e aprovam o que pode beneficiar a quem lhes beneficia. Isso é muito ruim. Tenho fé na justiça. Às vezes duvido muito dela. Mas eu acredito muito mais é no medo deles de aparecer mais uma vez no Jornal Nacional com a Polícia Federal na porta deles tendo que se explicar. Vamos botar fogo nisso. Porque já dizia a minha avó com fogo no rabo até preguiça-porra. Um, dois, três. Fora de um sentimento! 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 Fora de um sentimento!